Eu tenho que mandar um bom dia pro seu Alencar Que acompanha o Bom Dia Rio Branco lá no areal Seu Alencar um bom dia, boa sexta-feira Bom final de semana pra todo mundo E até a segunda TV Rio Branco, SBT, canal 8 A TV que você vê Mostrando pro teu espectador Pra você que tá em casa Pra você que tá na padaria Pra você que tá em diferença